Olá princesas, hoje estou super animada porque venho testar com vocês esta maquilhagem toda da Primark que tem as minhas mãos cheias, vou posar aqui porque senão não vou conseguir explicar-vos nada porque eu falo muito com as mãos como vocês sabem e o vídeo de hoje, como vos acabei de dizer, é um vídeo a experimentar a maquilhagem da Primark que tem sido muito falada ultimamente, confesso que eu não tenho muita coisa de lá e tudo o que trouxe foi a pensar em testar para vocês o resultado da maquilhagem foi este e eu vi uma rasca para fazer algumas coisas mas vocês vão perceber isso ao longo do vídeo e agora, sem mais nada a baixo e cheia de conversas, vamos lá ao vídeo então minhas, vamos lá começar este tutorial porque eu estou mega ansiosa para saber como é que estes produtos vão portar e eu comecei por comprar esta base da Primark no dia em que eu lá fui estava tudo varrido, eu vi uma rasca para encontrar assim, algo decente para trazer e ela é assim de conta gotas eu vou aplicar assim é um conta gotas mas que eu acho que não está a apanhar grande coisa então eu vou começar a aplicar isto por todo o rosto ela espalha bem até quanto a adores, não tem um ador assim muito intenso o que para mim, na minha opinião, é bom porque há vasos que têm um ador tão intenso, tão intenso que fica assim agoniada eu acho que a cobertura dela ao início é assim uma cobertura muito fininha, muito levezinha eu confesso que eu gosto de um bom reboco mas é assim, pode ser que ela também seja facilmente construída por camadas eu espero que assim seja vou experimentar por mais um pouco ela não é muito líquida, eu pensava que ela fosse ser mais líquida o problema aqui é mesmo que a pipeta não traz produto e isso jateia-me porque queria ter que andar assim a esfargar a pipeta na cara e eu não gosto vamos lá ver a segunda camada sim, ela é construível através de camadas o que é bom mas ela mantém-se assim muito mantém-se assim uma camada fina ou seja, não dá aquele aspecto de reboco portanto, para quem gosta de bases com acabamento leve ela vai ser muito boa eu até estou a gostar da base, para incrível que pareça a única coisa que me está a chatear muito é eu não conseguir tirar o produto da pipeta mas do resto, eu até estou a gostar bastante e eu gosto bastante da base, a falar a sério acho que até vai ser uma base que eu vou utilizar ao longo do meu dia durante a minha ida à primária, que eu procurei corri tudo à vez um reitor, só que não encontrei apenas encontrei daqueles pastosos, tipo antigos, tipo embatom, estão a ver como eu tenho muitas linhas de expressão abaixo dos olhos eu achei que não ia ser bom para mim e que de facto eu ia trazer para testar mas que ia acabar por ficar arrumado portanto, acabei por decidir não trazer esses porque para mim eles são péssimos portanto, como não trouxe, aquilo que eu vou fazer agora é passar já ao pó e aos contornos do rosto e para isso eu vou utilizar esta paleta que é uma paleta de contorno pó e iluminador se bem que eu acho que este iluminador não vai ser muito bom para mim este aqui é o tom de pó só que eu acho que ele vai ser um pouco claro para mim mas eu vou aplicá-lo assim na zona das minhas olheiras e vou acabar por espalhar um pouco para o rosto não muito, porque para ser sincera esta base está a secar muito bem e não parece a quase transferir que é muito bom e eu não acho em tom branco isto é porque a pessoa aqui esquece que é pálida muito pálida até portanto, eu não acho em tom branco acho que não ficou assim tão branco para ser sincera estava à espera que ficasse mais branco mas eu até gostei do efeito ele espalha bem e ainda tem alguma cobertura agora aquilo que eu vou fazer é fazer o meu contorno com este tom aqui mais castanho que é precisamente para isso mas se vocês querem um pó pigmentado amigas, digam-vos que é este vou passar aqui abaixo do meu queixo por causa da minha papada que eu não gosto nada dela, não é? e vou passar na minha testa vou aplicar aqui e reentrar-me a raiz do cabelo este pó não é todo o tom mais indicado para mim até porque eu tenho o cabelo ruivo e ele berra muito, como vocês podem ver portanto, eu gostei muito da base mas não gostei muito deste kit de contorno para ser franca agora vou já passar aos olhos e depois no fim vou acabar a pele com vocês é aquilo que eu costumo fazer habitualmente agora vou abrir esta paleta aqui que eu achei muito linda tem tons lindos assim ela seja boa, não é? ela custou 8€ que não é caro porque traz 12 sombras todas elas tons muito atuais e eu achei que ela era muito bonita e tananãn depois de aberta esta é a visão dela como vocês podem ver eu não minto tem realmente tons muito bonitos o que eu vou fazer agora é pegar na minha amiga fita cola e vou cortar um bocadinho e vou aplicar assim reentrar as minhas costanas inferiores e depois da fita cola aplicada o que eu vou fazer primeiramente é corrigir a sobrancelha como eu não comprei nenhuma sombra nenhum lápis próprio para corrigir sobrancelha nenhuma pasta nem nada disso eu vou corrigir com este tom aqui mais escuro e vamos lá parece ser pigmentado e pronto eu não sei se vocês conseguem ver eu gostei muito do resultado e pronto meninas agora sim vamos lá passar aos olhos porque eu estou imensamente ansiosa e para começar eu vou começar por este tom cor laranja porque ele está a chamar para mim verdadeiramente e eu vou retirar assim com o pincel ela disfarela um bocado e vou passar assim em todo o meu côncavo bem ela vai gostar de pigmentada então é que vos vou mostrar isto porque vocês conseguem ver só de retirar um pouco só de encostar o pincel eu só faço isto e salta imenso produto eu sinto que por mais que ela seja pigmentada e eu ainda não comecei a esfumar não sei se realmente ela vai ser fácil de esfumar ou não mas desta forma eu sinto que se eu utilizar muito em quatro ou cinco utilizações eu vou ficar sem produto sem sombra e isso não é um ponto de cabono muito a favor dela pelo menos na minha opinião olhem aqui conseguiram ver de certeza não é? uma coisa é ela esfralar um bocadinho até cair um bocadinho porque isso é natural acontece com as melhores sombras não é? com as melhores marcas mas é que ela cai e bem isso e bem isso e bem isso agora vou pegar num pincel assim mais gordinho e vou tentar esfumar isto aquilo que eu sinto é que a sombra está a desaparecer portanto não sei muito bem o que é que está a acontecer aqui já apliquei nos meus dois olhos a verdade é que ela não esfuma muito bem e a pigmentação que ela entrega ao início não é a pigmentação que se mantém o que é normal porque sempre que nós esfumamos acaba por perder um pouco de cor e a intensidade das sombras desvanece mas isto para mim é um pouco demais não é? só que vamos passar às outras sombras não é? porque as outras podem surpreender agora o que eu vou fazer é pegar neste tom aqui que é assim um pouco mais vinho meio arrosado é assim um misto não tem assim uma cor muito bem definida e o que eu vou tentar fazer é marcar aqui o meu canto externo e trazer de novo para dentro para o meu côncavo eu não sei se vocês conseguem perceber mas eu sinto que sempre que eu coloco uma sombra a outra que está antes desaparece portanto isto é um misto porque os tons são lindíssimos elas são pigmentadas mas depois desaparecem eu não sei estou revoltada com esta sombra vou pegar um pincel fofinho e vou esfumar isto aqui um pouco dando mais ênfase aqui no meu canto externo e agora com o pincel de pormenor eu vou passar assim aqui como se estivesse a fazer um delineado e agora o que eu vou fazer é pegar neste tom aqui que eu vou vos mostrar é um tom assim bem lindo de vês nem sei muito bem ela é muito bonita é um tom iluminador muito bonito e vou passar o que? abaixo da minha sobrancelha porque vocês já sabem que eu adoro este efeito e agora o que eu vou fazer é eu tenho que ser sincera com vocês vou pegar num corrector meu que eu uso normalmente e o que eu vou fazer é fazer um semi cut crease portanto vou marcar aqui bem no meu côncavo e vou preencher com este corrector e agora vou vir com este tom de cor de rosa aqui e vou aplicar por cima todo o corrector que estive a aplicar anteriormente e eu vou fazer isto com um pincel assim bem compacto que é para ver se a sombra não cai muito porque a verdade é que esta sombra cai um pouco como eu vos disse anteriormente ela esfarela bastante e agora para não ficar com esta ar aparente de transição o que eu vou fazer é pegar novamente naquele tom de roxinho cor de vinho assim vai misturar e vou passar aqui novamente para criar uma transição mais perfeita e para dar aquele acabamento bem bonito e pronto meninas eu já tinha feito a transição como vocês viram e a câmera deixou de gravar porque de vez em quando estas coisas acontecem e eu fico da vida mas entretanto eu fiz este detalhe aqui em glitter que eu sei que não é muito normal assim para o dia a dia até pode ser né se vocês gostarem arrasem por aí no dia a dia porque todos os dias são bons né só nada bonita mas eu acho que deu um toque muito giro e eu gostei muito para dizer a verdade a única coisa que eu fiz foi colocar um bocadinho de cola de glitter e aplicar um glitter dourado que também tenho aqui da Primark por cima apliquei assim por cima da cola e fui fazendo foi construindo eu deixei assim um bocadinho mais grosso porque a minha palpa brega é bem caída portanto eu quando estou a olhar sinceramente para vocês quase que não se vê só que eu não estico a palpa brega aparece isto tudo portanto eu acho que ficou muito engraçado e agora o que eu vou fazer é pegar novamente neste tom aqui que foi aquele tom que eu apliquei abaixo da minha sobrancelha e o que eu vou fazer com ele é iluminar o meu cantinho interno porque vocês já sabem que eu adoro e não vi se é este truque e pronto depois de aplicar esta parte do cantinho interno a única coisa que eu vou fazer agora é tirar esta fita cola e vocês podem ver que o desenho ficou perfeitinho vocês já não têm que vir com um corrector nada disso agora aquilo que eu vou fazer é fazer o acabamento dos olhos em baixo e vou por isso pegar neste tom cor laranja e aplicar e de seguida aplicar este tom vermelho como fiz nos olhos vou utilizar exatamente os mesmos tons e vou passá-los bem aqui a rentar minhas pestanas inferiores e está e agora a única coisa que eu vou fazer é passar uma camada generosa de rímel eu comprei um rímel da Primark mas não me perguntem como eu perdi o bendito do rímel portanto aquilo que eu vou fazer é aplicar um rímel que eu tenho aqui em casa que eu já uso normalmente e vou aplicar umas pestanas falsas e já volto e pronto meninas já apliquei as minhas pestanas pesiças aliás como se nota não é que isto a pessoa deixa de ter assim vai ter assim de pestana agora aquilo que eu vou fazer eu comprei 3 batons na Primark e comprei um lápis de boca também de lábios que é este tom assim eu vou-vos mostrar os batons que eu comprei ele é assim deste tom e é uma cor muito bonita é um castanho com um tom mais acinzentado só deixei este comprei este que é este tom assim que eu acho que é este que eu vou pôr porque acaba por ser assim acaba por ficar uma coisa mais natural e ele é bem lindo e comprei também este aqui que é muito giro só que é um tom assim mais escuro eu tenho-vos a dizer que o cheiro dele é fantástico e eu corei esta ele é mesmo muito bonito a minha dúvida é entre estes dois tons como optei por colocar o tom vinho aquilo que eu vou fazer é utilizar este lip pencil liner ele é assim um um roxo assim meio avermelhado e eu acho que com este tom do lápis fica muito bem a maquiagem mas agora vamos lá ver com o tom do batom eu espero que também fique bem eu confesso que estava com medo de colocar este patom nesta maquiagem mas a verdade é que eu acho que ficou muito bem e agora aquilo que eu vou fazer é utilizar este iluminador porque ele é assim só mega grande e ele é tão lindo mas tão lindo se ele ficar tão bem quanto aquilo que vocês veem aqui ele vai ser lindo e vejam só e como sempre eu vou pegar assim numa pincel vassourinha vou passar aqui e vou brilha estrelinha brilha eu não sei o que é que está a acontecer não sei se isto é muito normal mas ele está a perder o brilho já alguma de vocês comprou este iluminador é que tipo eu não estou a perceber porque se eu passar o dedo aqui ele não tem brilho já eu estava muito ansiosa para experimentar este iluminador mas a verdade é que eu estou um bocado chateada porque olha primeiro eu passei o dedo e ele foi adentro eu passei suavemente acreditem segundo eu sinto que vocês conseguem ver este brilho dourado todo que está aqui em cima se eu for passar com o pincel que foi aquilo que eu fiz o brilho dourado desaparece e eu vou fazer para vos mostrar com este pincel que é super suave eu vou passar aqui vê se aparece e fica todo no pincel o brilho fica aqui todo isto é muito frustrante porque tipo eu tinha umas expectativas tão altas para este iluminador tão altas fiquei descontente muito descontente com este iluminador e pronto meninas chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito que vocês tenham gostado como espero sempre eu gostei muito da maquilhagem confesso que acho que é das minhas maquilhagens preferidas que eu já fiz aqui para o canal e eu espero muito que vocês tenham gostado eu falei imenso ao longo do vídeo e peço-vos desculpa por isso mas de facto de experimentar uma maquilhagem nova eu tinha que vos dizer o que é que eu achei e se vocês gostaram não se esqueçam de deixar aquele grande gosto aquele gosto bem amigo de principalmente e mais importante de tudo subscrever o canal no botão vermelho que o Youtube tem aqui abaixo de ativarem as notificações no sininho que está ao lado e de me acompanharem também nas minhas redes sociais principalmente no hã? quer ouvir? no Instagram exatamente e um beijinho enorme até ao próximo vídeo beijinhos beijinhos Obrigado.